Pra você ligado na EA Sports, imagens ao vivo do Bestamp for Bridge, aqui em Londres. Eu sou o Gustavo Villani, junto comigo o comentarista Caio Ribeiro, vamos juntos! Trazemos toda a emoção da fase de grupos da UEFA Champions League na sua tela. Olha, Caio, promete ser uma partida bem movimentada. Villani, hoje começa o longo caminho até a final da UEFA Champions League. É a primeira rodada da fase de grupos e tem aquele frio na barriga da estreia, aquela ansiedade de poder jogar bem. Dá dividida, limpa na bola. Bola interceptada, Chelsea perde a posse. Danilo Quadrado Borata Ele partiu antes do toque, saiu cedo demais, posição irregular. Romelu Lukaku Mount Bola interceptada, com açúcar e afeto. Bateu, olha o gol. Gol! Uma blitz sensacional pra abrir o placar, tá 1x0 logo de cara. Tá aí de novo pra você o gol do Lukaku Caio. Ele tem muito faro de gol, Villani. O gol do Chelsea Número 9 Número Lukaku Dybala conduz a bola no ataque. Kiesa Mandou logo, primeira trave. Cruzamento meio fechado demais, bola fácil para o goleiro. Falta, jogo parado. Ele manda para a área. Joga simples e tira dali. Leu bem a jogada, intercepta a bola. Kiesa Álvaro Morata Em combate ele protege. Agora, para deixar tudo igual. Aqui tem goleiro, bela defesa. Escandei o gol, a chance para o empate. Deliggete Kiesa com a bola. Morata Pra mandar pro gol Gol! Eles conseguem empatar o jogo. Gol Para os visitantes. Número 9 Morata Pulisete Pulisete Tocou, tocou mal, deu de graça. Avenida aberta para ele pelo lado. Mount. Corta a zaga. O ataque era bom. Bem Tancor. Quadrado. De bala com ela. Corta o cruzamento ainda na fogueira. Kanter. Romelu Lukaku. Ben Thielwell. Pode cruzar na área. Gol! Adivinha! O segundo está olhando firme para o hat-trick, será? Olha o replay para a gente dar uma olhada. Um bom cruzamento para a área. A marcação estava muito distante. E ele cabeceou sem pular. Gol para o Chelsea. Número 9. Lula Lukaku. Chiesa. Entra bem. Desarma. O Chelsea segue sem conseguir ficar direito com a bola. Mas aproveitou bem as chances que teve e está à frente no placar. Eu acho arriscado deixar o adversário tanto tempo com a bola. Bola enfiada no veneno. A defesa chega para cortar. O árbitro confirma. Um minuto mais para a bola parar de rolar. Bola em profundidade. Para na marcação na hora H, Caio. Forte providencial. Champions League com bola rolando. Segundo tempo. Valendo a primeira rodada da fase de grupos. Vem, Tancor. Borata. Quadrado. Vem, Tancor. Passe errado. A defesa agradece. Kanté. Olha o Kanté descendo para a bola dominada. Intercepta na área. O passe. Vamos para a cobrança do arremesso. Jorginho. Pulisic. Boa recuperação. A posse de bola é deles. Vem, Tancor. E o primeiro tempo do Lukaku, Caio. Gostou? Ele está jogando muito. Vilani já marcou dois. Liderou o time nessa vitória parcial. E pode brilhar ainda mais no segundo tempo. Protege. Está sob pressão. Pode levantar da área. Sem esforço. Caiu no colo dele. Agarra firme a bola do cruzamento. Vem, Tchewel. Romelu Lukaku. Pulisic. O Chelsea vai para cima. Jorginho. Boa bola roubada pelo De Ligget. Na moral. Mais um bom passo para ele. Está inspirado. Toca uma bola. Com paciência. Calma. Precisão. Parece até videogame. Tem campo. Vai conduzindo. Desvia a zaga. Fecha o cruzamento. Canteia. O ataque marca. Saída de bola. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. Estão avançando no contra-ataque. Marca de novo. O hat-trick está na conta dele. A marcação bobiou. O time armou um contra-ataque muito rápido. E que finalização. Vilani. Ele soltou a perna da entrada da área. E foi muito feliz no lance. Tem a alteração. Segundo tempo. Atrás do placar. Não tem outro jeito. Coloca o time para frente para buscar a reação. Arbitragem da lei da vantagem. Segue o jogo. De bala. É falta. O árbitro prefere mandar seguir. Eles vão ganhando o campo no ataque. Falta. O ataque era bom. Ele chegou pesado. Sobe o cartão amarelo. Foi bem arbitragem. Era para cartão, sim. Atenção. O goleirão tem que arrumar bem essa barreira. A falta é perigosíssima. E ele vai bater direto para o gol. Carimba a defesa. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. Testa para fora. Passa perto do gol, Caio. Cabeceio forte. Bem posicionado. A bola acabou passando do lado do gol. Quiesa com a bola. Corta o passe dentro da área. Vai descendo. Ganha campo. Mas que coisa. Ele dá o carrinho dentro da área. Muito perigoso. Errou. É pênalti. Quiesa. Na área. Quem é que chega? E acaba o ataque. Não deu em nada. Olha a chance do contra-ataque. Segue no contra-ataque. Chegou. Nas costas da defesa. Atenção. Olha o gol. Gol. Deficiência no contra-ataque mortal, Caio. A saída deles é muito rápida, Vilani. A defesa cochilou na marcação. E eles não perdoaram. O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. E ele não quis nem saber. Soltou um foguete para marcar um belo gol. A essa altura não dá para pensar em reação. Vitória fica mais e mais. E o árbitro apita a vitória do Chelsea. Para largar bem no grupo da UEFA Champions League. É assim que se começa uma UEFA Champions League, Vilani. Buscando a vitória desde a estreia. O próximo stop. . Vamos lá. Vamos lá.